Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera do Bebê Liberada! Eu sou o Mussol Live e está começando mais um Álcool Sangue Bom, caralho! E como você viu no vídeo passado, eu tô gravando aqui em casa por causa da epidemia de coronavírus, então, estou me poupando, tô aqui na minha quarentena, e nada melhor do que numa quarentena do que fazer drinks, tomar e ficar em casa curtindo a brisa de boa, caralho! Hoje nós vamos fazer uma caipirosca de maracujá com gengibre, então roda a vinheta aí, e roda a vinheta aí, e vambora, sangue bom, caralho! Antes de mais nada, já sabe, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe o like ou deslique, se você curtiu ou não, e ouça o nosso podcast Quebrada Pod, tá em todas as plataformas aí, só procurar quebrada, P-O-D, do Demudo, e curtir o melhor dos podcasts que pode te oferecer, sangue bom! Não se esqueça, ó, antes de mais nada, álcool gel, passou na mão, limpou, ó, deixa aqui, ó, no esqueminha, no grau, vai ficar daorinha pra você fazer seu drink, e agora vamos pra receita, sangue bom! E agora vamos pra nossa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar o nosso maracujá ao meio! Cortei o maracujá, vou colocar dentro do copo, a polpa aqui, ó, metade, tá? Aí eu vou pegar o gengibre, o gengibre eu vou dar uma raspada, tá do jeito que eu trouxe no mercado, Vou cortar aqui um pedacinho, vou raspar, ó, pra tirar a casca, tá? E aquelas partezinhas aqui não é muito boas, ó, deixar no grau, e agora vamos cortar umas 3, 4 fatiazinhas. Cortamos, vou colocar dentro do copo, o ideal é que a gente fizesse dentro da coqueteleira, eu tô fazendo aqui no copo, transparente, pra você ver como fica aí na sua casa, esse copo, inclusive, é o Dani Birito que me deu, copo lá do Ribeirão, coloquei o maracujá, coloquei o gengibre, agora eu vou macerar, pegar o macerador, não tem muito o que macerar, na verdade, aqui a gente vai mais soltar os gominhos do maracujá, que ele fica meio juntinho, né? Então, a gente pega o macerador, vai batendo aqui de leve e vai girando, pra soltar essa parada. Colocar 2 colheres de açúcar. E aí eu vou pegar a nossa coqueteleira improvisada aqui, ó, que são 2 copos, um grande e um pequeno, vou colocar dentro, vou colocar o gelo, vou colocar 70 ml de vodka, e vamos bater essa parada. Agora eu vou despejar de novo no copo. E tá pronta a nossa caipirosca de maracujá com gengibre. Eu falei devagar porque eu tô lembrando do nome. E agora dá uma olhada aí e veja como ficou o sangue bom. Uhul! Você viu aí que a receita ficou da hora, e agora eu vou provar, vamos ver se ficou bom também. Essa é a parte difícil da minha quarentena. Uhul! Que delícia! Dança com a amoração! Mano do céu, ficou muito bom. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. Nota cólica fez um drink, vai ser uma nota 6. Você sente a vodka já, já dá aquele calorzinho, mas ele ficou super equilibrado, super gostoso. Ideal pra você fazer e curtir aí esse calorzão em casa, né? Evitando locais com muita gente. E tomando muito cuidado pra não infectar nossos queridos e maravilhosos velhinhos e idosos, tá bom? Então é isso, visite o Bebida Liberada. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. Arroba Mussumalive, arroba Bebida Liberada, arroba Dani Birita. E também ouça o nosso Quebrada Pod, o maravilhoso podcast, onde a gente entrevista pessoas sensacionais, com bate-papos maravilhosos. E tamo junto. E até o próximo vídeo de sangue bom. É nóis, carói!